A partir de agora, contando o tempo! A partir de agora, contando o tempo! Que noite tão colorida é a noite de São João No terreiro tem fogueira, no céu estrela e balão Os velhos fazem pressa e as moças adivinhação Que no salão também tem forró, que os casais dançando Moradinhos e chumão, que o velho no chão conversando Com o sapato também tem um ciponeiro, xixi no contato Chapa, 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 chinela no chão Chapa, 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 bota lenha na fogueira Chapa, 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 requebra no salão Chapa, 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 tem forró a noite inteira Chapa, 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 chinela no chão Chapa, 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 bota lenha na fogueira Chapa, 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 requebra no salão Chapa, 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 tem forró a noite inteira Quem gostou, aplaude! Chapa, 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 chapa